Pessoal, muito boa noite. Robson, muito obrigado pela disponibilidade. Então, boa noite de novo, pessoal. Vamos começar a aula aqui. Eu sou o professor Robson. Então, temas da aula de hoje. O que é o mais importante? É o tópico 11, que é a geometria espacial. Só que, para a gente entender o tópico 11, ele tem muita relação com o tópico 10, que é o de geometria plana. Então, eu vou passar bem mais rápido sobre o tópico 10, principalmente essa parte aqui, circunferência, círculo, perímetros e áreas. A gente vai dar uma atenção boa nisso aqui, só para a gente chegar lá na frente e saber resolver o que a gente precisa. Então, só para relembrar. Vou só passar um pouco sobre o que é os polígonos. Já que está lá no tópico 10, a gente vai passar nele, uma pincelada. Só falar o que é. E isso aqui, caso apareça lá na frente, principalmente aqui, pirâmide. Pirâmide e cone. Tem muita relação com triângulo. Então, a gente precisa saber só um basiquinho, teorema de Pitágoras, alguma coisa de seno, cosseno e tangente. Então, eu trouxe aqui para a gente colocar nesse tempo que a gente tem. E assim a gente vai resolvendo tudo. Só para falar de polígono, polígono é sempre uma figura fechada. Você é bem direto nessa parte. Então, a gente tem polígonos simples e polígonos complexos. Então, a imagem aqui para vocês. Normalmente, a gente vai trabalhar sempre aonde? Nos mais fáceis. Polígonos simples, nesse tipo de prova. E aí, a gente tem polígono convexo e côncavo. A gente trabalha com quais? Polígonos simples convexos. São essas figuras aqui, mais bonitinhas, onde não tem essas entradas aqui, que atrapalham a nossa figura. Então, a gente vai ver que na hora que a gente for estudar os sólidos, antes a gente vai estudar as figuras, a gente vai ver essa parte desses polígonos. E são chamados, a maioria das vezes, a maioria deles de polígonos regulares. O que é a ideia de polígono regular? Ah, tem os lados aqui direitinho, os lados paralelos iguais. Então, a gente deixa eles mais certinhos. Losângulo, retângulo, o quadrado. Isso é a ideia de polígono regulares, quando todos os ângulos têm a mesma medida. Então, a gente trabalha muito eles e trabalha outros tipos de figura também. E os polígonos vão ter alguns elementos que é importante saber para vocês resolverem lá na hora. A ideia do quê? Vértice, lado. Então, lembrar o que é o vértice. Ah, o que é o vértice? É junção de duas semirretas aqui. Esse aqui é o vértice. Ah, se eu for desenhar um quadrilátero aqui, um quadrado, a gente tem o quê? Quatro vértices. É bom lembrar esses nomes. E aqui, a gente tem quatro lados. Se for um pentágono, cinco. Saber esses nomes de figura também é bom. E a gente tem ângulos internos aqui também. O quadrado tem quatro ângulos de 90 graus. São outros tópicos que estão lá dentro do que vocês precisam estudar no edital e é importante saber. Tem também a ideia de diagonal, que você pode ir cruzando de um vértice ao outro oposto. Então, sim, eles têm vários elementos. Eles não aprofundam muito em teoria, mas é só para vocês lembrarem isso aqui quando forem estudar. E aí, a gente chega nas figuras planas. O que são as figuras planas? É a parte importante para a gente. São figuras bidimensionais, igual ao quadrado que eu desenhei ali. E aí, tem nome específico. Quadrado, losângulo, retângulo, triângulo. Por aí vai. Cada uma vai ter o jeito de calcular a sua área. E também, normalmente, a gente tem a ideia do perímetro. O que a gente tem? Vamos começar por qual? Vamos começar pela circunferência. O perímetro da circunferência. O que é a circunferência? A gente tem, normalmente, as pessoas confundem muito a ideia de círculo e circunferência. Eles têm diferença entre eles. Qual que é a diferença? Circunferência é quando a gente pega o centro e estica o nosso raio aqui até a borda. Então, qualquer lugar que estiver na borda, a gente está falando de circunferência. A gente não está falando de algo no meio aqui. A gente está falando algo que liga o centro até a borda. Isso é a circunferência. E a fórmula do perímetro da circunferência é o 2πr. Então, pode ser p igual a 2πr ou comprimento da circunferência igual a 2πr. É a mesma fórmula que muda essa parte aqui. Normalmente, pode ver qualquer uma das duas. Eu gosto de falar do c igual a 2πr que o pessoal brinca muito que é a fórmula do cachupiri. Só para lembrar uma brincadeira bobozinha que a gente fala com os alunos. O c igual a 2πr. O 2 é o 2 em inglês. Então, cachupiri. Para gravar. E a área do círculo? Quando a gente fala de círculo, a gente está falando de tudo isso aqui até chegar na borda. Isso é a ideia de área. É ocupar um espaço com a figura. E qual que é a área? A área é igual a πr². A área é igual a πr². Lembrando que o π pode ser o que a banca determinar para vocês. Pode ser 3 ou 3,1 ou 3,14. Nunca passa disso. E o r aqui é o raio. Então, a área calcula assim. Então, a área do círculo e perímetro da circunferência. formações importantes. Então, vou anotando essas formulazinhas aqui e a gente vai usar bastante ela essa noite. Então, está aqui. E vamos lá para outra parte. Perímetro e área do quadrado. Como que a gente calcula o perímetro de uma figura? Normalmente, a gente faz o quê? Soma todos os lados. Ou, se você souber um lado dele, no caso do quadrado, é só multiplicar por 4. Então, já facilita a nossa conta. Ah, se o lado aqui foi igual a 3. É só fazer 4 vezes 3. E como que a gente calcula a área? A área é o lado ao quadrado, que é a mesma coisa que a gente fazer. Lado vezes lado. Isso é a área do quadrado. É quanto que ele ocupa para a gente aqui o nosso desenho. Quanto que é isso tudo? Perímetro dá toda a volta. Área, quanto que a figura ocupa. Então, aqui tem a fórmula do quadrado. A do retângulo é a mesma ideia. A gente vai multiplicar um lado pelo outro. Só que diferente do quadrado, aqui os nossos lados são diferentes. A gente tem uma parte que a gente vai chamar de altura e a outra de base. E tanto faz, tá? Qual que é a altura, qual que é a base. Porque a gente pode ter também um retângulo desenhado dessa forma. Então, a base está aqui e a altura está aqui. Então, tanto faz o jeito que o retângulo está. Não muda a fórmula para a gente. O perímetro é a gente somar tudo. Ou a gente soma a base com a altura e multiplica por 2. Porque aqui também é uma base e aqui também é uma altura. E a área é só multiplicar aqui. Base vezes altura. A área do retângulo, base vezes altura. Isso aí eu acho que todo mundo tem na mente essa parte da matemática. Eu trouxe uma outra figura também que é um pouquinho mais difícil de aparecer, mas só para lembrar que faz parte desses quadriláteros aí, que é o paralelogramo. Que é a ideia do retângulo, mas quando ele está meio torto. A gente desloca ele um pouco. Então, acaba que a gente tem as mesmas formas. Se você for olhar aqui, perímetro é 2 vezes A mais B. A base está aqui e o A está aqui. Então, ao invés de ser altura, nesse caso, a única coisa que muda é que é a lateral A. Já quando a gente fala da área do paralelogramo, a gente precisa saber a base do mesmo jeito, só que em vez de a gente multiplicar pelo valor que está no lado, a gente precisa saber essa altura. Ah, se quer uma questão assim, o que eu teria que fazer? Você provavelmente teria que desenhar um triângulo aqui e de alguma forma descobrir quanto vale esse H. talvez um teorema de Pitágoras, alguma coisa assim. Ele te dá um valor X aqui, você sabendo o A. Sabendo o valor de X, você chega na altura. Então, isso é uma coisa que pode aparecer para você lá. Perimetriário de losângulo. É a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Ele funciona dessa forma. e a gente tem o perímetro, que é só multiplicar os lados, porque o losângulo vai ter os lados iguais aqui. Então, são fórmulas que aparecem para a gente. Tem a do trapézio também. Trapézio costuma aparecer mais, que é uma base que a gente fala que é base maior, uma base que a gente fala que é base menor, e a gente tem a altura. Tendo a altura ali, a gente faz base maior mais base menor vezes altura sobre 2. faz o cálculo aqui, a gente chega em quanto que é a área. Mesma coisa aqui, a gente pode usar um triângulo retângulo para descobrir essa altura, alguma coisa do tipo. Perímetro, soma todos os lados. Essas são as fórmulas. E aí, tem que tomar cuidado, porque a gente grava essas, são as mais fáceis, a gente aprende isso na escola, mas a gente pode saber de outros também. Como que a gente descobre a área de outros polígonos regulares? Regulares são os que têm os lados iguais, são os que costumam cair em prova. Eles não vão, a nível médio, dificultar muito o dano. Ah, qual que é a área de um pentágono e desenha um pentágono torto? Vamos falar aqui, sei lá, um pentágono assim. Não vão fazer isso. Então, eles vão dar algo regular, mais fácil de calcular. O que a gente precisa saber nessa parte? O apótema. Esse nome é muito importante, a gente vai usar ele mais para frente. Apótema. O que é o apótema? Toda figura tem um centro, que seria o quê? Um ponto onde, se a gente esticar para qualquer lugar aqui, formando 90 graus com essa lateral, aqui 90, 90, 90, o apótema é essa reta, que vai ligar a metade da lateral aqui ao centro dela, fazendo 90 graus, e ele chega aqui no centro total do figura. Então, o apótema é essa reta que pode ligar em qualquer uma das paredes laterais. Aqui também, temos o apótema, aqui é um apótema, se a gente for para cá também, é um apótema. Nessa outra figura, aqui é apótema, aqui também, aqui também. Então, a gente tem vários apótemas dentro da figura. A gente precisa saber um só, porque ele tem todos os mesmos valores. E como que a gente calcula a área de qualquer polígono regular? A gente precisa saber o perímetro. Então, o perímetro é o quê? Soma de todos os lados. Se for regular o polígono, é só a gente saber um lado e multiplicar pelo tanto de lado que ele tem. Primeira figura aqui, é um pentágono, cinco lados. Então, cinco vezes o lado. A segunda aqui do meio, é um hexágono, seis lados. Então, seis vezes o valor de L. Um octógono, oito vezes o valor de L. descobriu esse valor P do seu perímetro, o que a gente faz? A gente vai multiplicar pelo valor do apótema, que a gente tem aqui, e dividir por dois. Então, para qualquer figura, se for polígono regular, onde todos os lados são iguais, isso vale também para o quadrado, vale também para o triângulo equilátero. Todos eles funcionam assim. A gente pode fazer esse cálculo pela área. Então, gravem o que é o apótema e gravem também como que vocês podem achar ele. Por quê? Ah, eu te dou o lado aqui. Meu lado vale quatro. E aí, ele fala que, de um lado ao outro, que uma diagonal passando, sei lá, vale dez. Então, se ele vale dez, alguma coisa do tipo, você consegue desenhar um triângulo retângulo. Você esquece aquela parte lá, foca só aqui. E aqui você tem, se era dez, vira cinco. Se aqui é quatro de lado, vai virar dois. Então, você consegue descobrir o valor do seu apótema através de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é muito importante saber. Então, sabendo calcular o apótema, você consegue calcular a área e chegar nos resultados. Vamos fazer exercício. É sempre o que é importante para a gente aqui, para a gente treinar. Eu peguei da FGV, que é uma banca mais difícil. Então, vamos treinar aqui por ele e chegar na conclusão. Tchau. 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 Tchau.